Começamos o capítulo vendo todos os membros da Uniobanshu e da Mima Warigumi derrotados. Até o próprio Gaara foi vencido pelo poderoso Ryogoro das Flores, retomando os poderes que tinha em seus tempos áureos. E antes de começar realmente o vídeo, eu queria perguntar pra você já deixar aí nos comentários qual é o nível de força do Ryogoro no seu auge. Fala galera chapéus, se fala aqui. Eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo desse capítulo fantástico que foi o 1007 Demopis. Inclusive tava vagando aí pela internet, me deparei com essa página, fui eu que fiz no caso na verdade. Kozuki Oden voltou e vai jogar no Vasco. Meu maior desejo talvez pra esse review fosse colocar isso no título, ia ficar uma maravilha, muito bom. Só que, porém, todavia, entretanto, né, seria muito spoiler. Afinal, é a última página que revela ali a figura de Kozuki Oden que vai ser revelada, tá? Vou revelar aqui todos os segredos, vou trazer a explicação definitiva pro que é aquela figura. Na verdade, eu vou levantar duas possibilidades que eu acredito serem as mais possíveis. De todas as formas, fazendo mais sentido do que nunca antes, slap like now, deixa aquele like, se inscreve no canal também e assina as notificações. Simbora agora pra esse review, ou pelo menos tendo a continuidade aí. Então, você está achando esse cenário curioso? Pois é, de fato é curioso. Vemos que o Queen é um grande otário, e eu adorei ele de início, mas cada vez que ele vai revelando sua verdadeira identidade, o Oda vai fazendo a gente gostar de desgostar dele. Inclusive, não é só a gente. Quando você não dá significado e valor a uma pessoa, ela não quer mais estar do seu lado. O Queen conseguiu jogar completamente contra o seu time, ao maltratar praticamente todo o baixo escalão dos piratas das feras, se mostrando um completo incompetente no quesito liderança. Ele menospreza por completo todos os pleasures, e também os waiters, dizendo que eles vão ter que esperar a vida inteira por outra fruta, porque a fábrica de Smiles não está mais funcionando, não vai chegar outra fruta artificial. E tratar seus subordinados dessa maneira, tira por completo qualquer ímpeto deles de servir a essa tripulação, que inclusive terá consequências ainda nesse capítulo. E ele também acaba reforçando, né, claro, aquela questão evidente dos piratas das feras se importarem com força acima de tudo, e assim ser montada a hierarquia desse bando. Mas o papo aqui é que ele realmente deu um tiro no próprio pé, nem foi bem otário o Queen, cara. Realmente um personagem que eu tive esperança ali de ser incrível com essa dancinha dele, com hip-hop, tal, e tal, e tu... Que bosta. Não à toa, na sequência, um qualquer brada que vai sobreviver e abandonar essa tripulação de otários. E errando em absolutamente todas as suas atitudes e também em suas falas, o Queen diz que para um tanuki pirata qualquer é impossível criar a cura para o seu vírus. Lê do engano, Queen. Lê do engano. E esse momento aqui eu acho muito interessante, porque normalmente as pessoas que questionam a ética de alguém e supõem atitudes para as pessoas que não conhecem, são porque nas mesmas situações, provavelmente agiriam como disseram que o outro iria fazer. Isso muda se você conhece o histórico de uma pessoa. Mas o que eu quero dizer aqui é... O Queen e o Chopper são muito diferentes. Eu duvido que tenha passado pela cabeça do Chopperzito algum momento sair dali levando a cura só para ele. Mas essa é a grande questão aqui. Enquanto o Queen usa a ciência para benefício próprio, o Chopper usa a ciência para criar um mundo melhor. Yes, o maluco é muito bravo, velho. Depois vai chegar, hein. Já está aquecendo aqui que vai. Vem, vem. Oxi, ficou nervoso. E na sequência, depois de toda a comoção gerada pelo sacrifício do vovô Ryo, a lâmina que desce para levá-lo aos céus é interrompida pelo incrível Tony Tony Chopper, que parece absurdamente encantado, feliz, aliviado, maravilhado por ter feito o antídoto a tempo de salvar Ryogoro das flores. E me deu uma vontade de chorar ao ver a carinha do Chopper todo empolgado, todo apaixonado pela conquista que ele acabou de fazer. Ele criou o antídoto que vai salvar uma porrada de gente, seja aliado ou seja inimigo. Então, cara, é fantástica a construção desse momento. Eu acho que todo mundo já tinha comentado, todo mundo já sabia. Inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz no Twitter depois de ler o capítulo 106, postar lá que o Chopper iria, sim, salvar o Ryogoro. E acho que todo mundo pensou exatamente a mesma coisa. Mas a questão aqui não é o que foi feito, e sim como foi feito. O Oda foi preparando o terreno com todos esses questionamentos do Queen, mostrando ciências completamente opostas, éticas completamente opostas. Então é lindo ver esse sorrisinho do Chopper, esse olhinho brilhando de paixão pelo que ele acabou de fazer. Eu achei simplesmente fantástico. E claro, né, pra contribuir nessa construção, essa tensão em cima da suposta morte, do suposto sacrifício, de Ryogoro das Flores, um ícone pro país de um ano. Mas enquanto Tony e Tony Chopper te vê lá, esse vovô não vai morrer. É, não, tá chegando, velho. Show já. Tá aquecendo aqui, hein. O negócio vai... Ah, moleque, na moral, que isso aqui. Olha, olha, hein. E aí como se não fosse suficiente, o Chopper ordena que atirem um canhão aos céus, gerando a propagação de uma cura em meio à explosão mais fofa que esse mangá já viu. Como esperado, na nossa rena favorita. Mas além de criar o antídoto, ele também encontrou uma maneira eficiente de aplicar nos infectados. Vale lembrar que lá no arco de Drum, a Doutora Cureja também usa canhões pra criar uma bela chuva de flores de cerejeira, pra levar o nosso Chopperzito às lágrimas e também a acreditar em milagres. E aí se inicia uma batalha a la Doctor Stone entre a ciência benevolente e a ciência maligna, a ciência maléfica de Queen. E é muito interessante porque as atitudes dele já vão começar a refletir e quando ele tenta atacar Chopper, seus antigos aliados protegem agora aquele que se importou de verdade com as vidas dele. Então é muito bonito a gente ver essa troca de lado por parte dos Piratas das Feras por não terem seu valor como seres humanos, como pessoas sendo reconhecidos por um dos grandes comandantes desse bando pirata. E quando a conversa ganha camadas de tensão, Marco aleatoriamente, provavelmente no meio de uma porradaria contra o King e o esquadrão aéreo do Kaido, aparece imobilizando o pescoção de Queen. Só um detalhe aqui, mano, como é que o Marco consegue ser onipresente? Como é que ele consegue ser tão incrível? Cara, na moral, é um personagem que tá trazendo toda uma diferença nessa batalha. É um cara que tá pesando muito, mas muito mesmo a favor da aliança. E claro, pra contribuir ainda mais, o Marco pede pro Chopper se mostrar como se faz. E só pra deixar uma coisa clara, eu não sou um tanuki. Tem, meu irmão, que belo tapa. Que tapalhão na cara desse bobalhão que essa calamidade conhecida como Queen. E meu irmão, que porrada maravilhosa. Tony Tony Chopper, o médico do bando dos chapéus de palha, dando-lhe um porradão, causando dano, num dos comandantes dos piratas das feras. O braço esquerdo, por assim dizer, do Yonkou Kaido. Que momento espetacular. A ponto de deixar até outras pessoas incríveis assustadas. A gente vê ali o X-Drake reagindo como, eita, meu irmão, desculpa, vou ficar quietinho aqui. E até o próprio Marco, que chamou ele de tanuki, e logo se arrepende ao ver a força monstruosa do Monster Point de Chopper. Meu irmão, eu tô muito empolgado, porque foi fantástico. A mão queimou, chegou a arder, e a cara do Queen, mano, muito, mas muito mais. Mas, momento, cara, fantástico. O Queen é um otário. E eu amei muito o fato do Chopper mostrar pro Queen como se usa a cabeça, e também, como se usa suas mãos. E é claro, né, sem sombra de dúvidas, o Chopper foi o MVP desse capítulo, com esse belo tapão, e claro, toda a sua ética, sendo demonstrada nas suas falas, e também nas suas ações. E é claro que essa porrada que ele deu, compete com a porrada que a Robin deu, na Black Maria também, que foi impecável, absurdamente incrível. E aí eu tô questionando aqui, será que nos próximos capítulos, a gente vai ver mais chapéus de palha, sentando-lhe a mão, nos Piratas das Feras? O Momonosuke, que parecia taradão no último capítulo, agora tá completamente desgostoso de si, com raiva de sua fraqueza, e inutilidade. A situação que ele se envolveu é muito delicada, porque não foi algo premeditado, foi uma responsabilidade enorme que caiu em seu colo, e ele é só uma criança de 8 anos. Eu acho muito interessante o arco de desenvolvimento do Momonosuke, porque por mais que ele tenha alguns lampejos de enfrentar pessoas gigantescas, como por exemplo, o que fez contra o Kaido, ele ainda se vê muito pequeno e frágil. Ele se inspira muito em seu pai, e tem ele como espelho, como ícone, mas mesmo assim, ele é uma pessoa diferente, e é muito forte à sua maneira. Porque uma criança carregar tanta responsabilidade, e continuar seguindo em frente como ele segue, cara, não dá pra chamar de outra coisa, além de perseverança. E isso, claramente, é uma força. Eu tava escrevendo, inclusive, ontem um roteiro sobre o Momonosuke, fazendo uma análise ali também, do seu arco de desenvolvimento. E eu achei muito curioso como esse capítulo agora, também reforça o que eu vou dizer no meu próximo vídeo, que vai sair mais ou menos ali, segunda-feira, ou na terça-feira. Então, simplesmente, fantástico, vou acrescentar os acontecimentos desse capítulo, lá nesse vídeo também. Eu espero que você veja, vai ser sobre o Momonosuke, e o seu desenvolvimento, a sua evolução, dentro do arco de One, que pode tomar rumos, bastante inesperados. E quando a Shinobu chama ele de Esplêndido, puf, ele entra em sua forma dragão. Será que Esplêndido, era uma palavra que Caesar Crown, ou o Doflamingo, usava com frequência, para se referir à transformação do Momonosuke, em um dragão? E por isso ele teve esse gatilho emocional, de pá, se transformar agora? Eu acho que pode ser algo nesse sentido, porque a gente lembra, que ele tem traumas relacionados e fortes, né, ao Caesar Crown, e também ao Doflamingo. Então, acho que tem alguma ligação, essa palavra Esplêndido, e esses dois personagens. De fato, Doflamingo é um personagem esplêndido, provavelmente o melhor vilão da obra. Mas, só pra isso aqui, pra pelar o saco do cara. E com a CP Zero, vamos ter informações muito interessantes, acerca das frutas artificiais. A gente já chegou a comentar, algumas vezes aqui no canal, que muito provavelmente, os poderes do Momo, vem de uma tentativa de fruta clonada do Kaido, através de seu fator de linhagem, em algum dos momentos, que ele tenha sido capturado, capturado pela Marinha. E pelo que parece, é exatamente isso que aconteceu. E essa fruta foi deixada em Punk Hazard, por ser considerada uma falha, e de alguma maneira, o Mamonosuke adquiriu seus poderes. E aí entra um diálogo muito interessante, que esse cara do Chapéu de Coco, sabe ter uma fala importante. Ele comenta basicamente, sobre como ele deseja que essa fruta, realmente tenha sido um fracasso. Então será que ela tem algum efeito colateral bem distinto? Será que ele tem medo do potencial dessa fruta, que ela caia em mãos erradas? Achei muito curioso ali. Isso é tudo, mas assim, fica, né, continua aquela pulga atrás da orelha. E pra fechar o capítulo, temos ele, a reaparição de Kozuki Oden. E a primeira coisa que eu quero fazer em relação a isso, é listar sete motivos pra essa figura não ser realmente Kozuki Oden. E no final delas, inclusive, fazer uma aposta. Então vamos lá. Por que esse não é Kozuki Oden? Primeiro e talvez mais importante, porque acredite, ele tá morto. E o quão insignificante seria o seu sacrifício, se agora ele tivesse vivo. Segundo, o Momonosuke é o símbolo da rebelião, e podemos notar um caminho claro pro seu desenvolvimento. E com a volta de Oden, ele perderia completamente a sua função e papel dentro desse arco. Basicamente, o seu desenvolvimento entraria em marcha ré e ele se tornaria um personagem praticamente descartável. Terceiro, com a força do Oden, que consegue se equivaler a de um Yonkou, a guerra já estaria praticamente definida, cara. Ele ia chegar pra somar muita, mas muita força. Então a aliança receberia um boost talvez acima do que realmente precisa. Porque o Oden é extremamente poderoso. Quinto, o Vasco não precisa de Kozuki Oden se já tem o Ribamar. O Ribamar foi pra América Mineiro ontem. Não. Talvez, talvez o Vasco precise do Ribamar. Do Kozuki Oden, do Kozuki Oden. E do Ribamar, talvez. Sexto, como ele manteria exatamente a mesma aparência, passaram-se 20 anos desde sua morte. E não, meus queridos, a Toki não mandou ele pro futuro. E sétimo, porque ele só apareceria nesse momento depois de dar tanto caô. Tava preso? Coçando a sacola? Meu irmão, pra mim, isso não cola. Realmente não pode ser o Oden, o Oda construiu também um passado que impulsiona um arco inteiro e uma rebelião. Pra meio que descartar o principal motivador de todo esse conflito, que foi a morte de Kozuki Oden, se o Queen, no início do capítulo, deu um tiro no pé, o Oda colocar o Oden de volta na obra, vivo, sendo realmente ele, cara, é dar um tiro muito mais forte no pé. Porque o principal motivador de todo esse arco, de toda essa rebelião, vai ter ido por água abaixo. E já digo aqui também, aposta é a seguinte, se realmente for Kozuki Oden, meu amigo, podem me cobrar Máquina 4 nessa cabeça no mesmo dia que confirmar. No mesmo dia. Vocês podem me cobrar e podem ter certeza que eu vou cumprir com a minha palavra. Então simbora agora para as duas possibilidades reais e prováveis. Primeiro, é claro, o Khan jurou. Como sabemos, ele era o traidor da aliança e acabou sendo derrotado pela Okiku. E diferente do que mostrava, o Khan jurou sabe muito bem desenhar e certamente tem a imagem perfeita de Kozuki Oden na sua cabeça. E a figura que a gente viu no capítulo 1004, aquela silhueta, pode também ser outro desenho dele. E aí, quem falou que é a Toki meio que acertou. Ele teria desenhado o casal Kozuki Oden e também Kozuki Toki para trazer aí nesse momento para curar ali os banhos vermelhos e começar o seu arco de redenção. E essa é uma boa opção, eu daria mais ou menos ali 40% de probabilidade, mas agora vamos para que eu realmente acredito que seja. E aí eu vou dar 60%, 59% de probabilidade para ficar 1% ali com o Bon Clay, sei lá, tem umas viagens ainda que a gente até pode ver que difícil. Mas enfim, fica ali 1% para realmente ser o Oden, para realmente ser a Toki, para ele ter sido enviado, para ser o Bon Clay, para ser a Katerina Devon também, que eu, cara, acho completamente improvável. Então esse 1% fica aí para essas possibilidades, ao meu ver, mais improváveis. Então vamos lá agora para a opção que eu escolhi e seria a minha aposta. Após a morte de seu mestre, Onimaru juntou forças com Kawamatsu para coletar durante 20 anos armas para a batalha final contra o Kaido. Depois que Kawamatsu foi capturado, Onimaru se passou por um humano conhecido como Giyoki Maru, roubando armas das pessoas enquanto continuava a guardar os túmulos e o seu arsenal. O Onimaru é um ladrão muito habilidoso que foi capaz de roubar até a Shusui do próprio Horonu Azoro. Então acho que ele, como uma simples raposa, tem potencial enorme de se infiltrar no castelo de Onigashima. O Onimaru, assim como os bainhas e todos que acreditavam nessa revolução, também se preparou durante anos para essa guerra e agora chegou a hora de, como um grande general sob os céus, levantar suas armas e partir na vanguarda, aumentando todo o moral de seu abatido exército e abalar as estruturas de seus adversários. A figura de Oden é capaz de motivar todos os membros da aliança e inclusive desestruturar aquele que é o maior inimigo deles, exatamente o Yonkou Kaido. Então eu acho muito interessante o Onimaru figurar ali como Oden para gerar esse efeito na moral da sua aliança e também contra a moral do exército inimigo. Então acho que pode ser algo nesse sentido que o Onimaru esteja figurando como Kozuki Oden em busca de trazer essa nova esperança de trazer um novo respiro a aliança. Então essa é a minha aposta o Onimaru e se for Oden máquina 4. E só para deixar um ponto claro eu acho que se fosse o Kanjurou ele saberia desenhar a Amino Rabakiri e também a Ema mas esse Oden está carregando duas espadas aleatórias. Pode ser para trazer mais veracidade visto que os bainhas sabem onde estão as duas espadas originais? Pode sim ser mas me leva mais a crer que essas duas espadas sejam parte do arsenal gigantesco de armas que o Onimaru guarda. Além é claro de que se for realmente o Onimaru também justifica a silhueta no capítulo 1004 porque vocês se lembram quem estava com ele? Exatamente era a Hiyori que junto dessa raposa yokai tão sagaz pode ter se infiltrado no castelo de Onigashima e assim salvado os bainhas vermelhas. E esse foi o vídeo espero de verdade que você aí tenha gostado tá? Mas calma deixa eu dar só dois recadinhos primeiro o Dereck vai participar ainda hoje do Pauta Secreta lá na One Piece X então busquem sobre isso vai ser uma resenha maravilhosa sem sombra de dúvidas e claro também não posso já te falar que domingão vai ter uma live comentando esse capítulo então chega lá para debater com a gente ao vivo e também a cores a versão oficial da parada. Muito obrigado por me acompanhar até aqui deixa aquele like que ajuda para a galera se inscreve aí no canal além de adicionar as notificações que é muito importante para todo mundo como vocês viram a gente evita spoiler na thumbnail se não seria Kuzu que o Oden voltou e vai jogar no Vasco mas não está assim deve estar outra coisa aí menos interessante mas ainda assim legal é nóis galera muito obrigado valeu boa tchau 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 tchau